E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Gucicat Channel e hoje a gente vai transmitir aí a final da sétima fase do Incredibles Premier League 6. E hoje eu tô aí sozinho, tô sem o MP3, né cara? Ele não pôde participar hoje por problemas técnicos. Então a gente vai transmitir, na verdade gravar esse videozinho aí pro canal e vamos deixar aí gravadinho, vamos deixar arquivado aí esse evento. Muito importante aí pro competitivo do Vainglory. Temos aí as duas equipes que ficaram na primeira e segunda posições do campeonato. Já temos campeonato definido, né cara? Por isso que essa última fase foi offline, já que não tinha muito o que fechar aí, não tinha muito o que decidir. Já estavam todas as posições definidas, então temos Organization 13 e a Invictus Gaming aí que ficou em segundo lugar e a Org ficou em segundo, em primeiro aliás. Eles já estão aí definindo seus piques e bans, temos aí os banimentos da Invictus, temos a Inara e o Leo. Inara que é um main aí do nosso colega Selina, ele vai ficar sem a sua Inara, temos o Leo aí, o herói que tá muito quebrado aí nessa atualização. Já vai acabar essa invencibilidade dele aí, provavelmente que ele recebeu vários nerfs nessa última atualização que vai ser lançada ainda essa semana, nos próximos dias. Mas acredito que ele ainda não vai deixar de estar bem forte, bem OP o Leo. Do outro lado já foi banindo o Sunfang e o Grumpy Jow, dois heróis que também estão bem fortes nessa atualização no patch 4.4. O Switch já garantiu a Katerine, o MTH, a Gwen e o Wonder Zera, o Hazard. Definidas as composições, então vamos iniciar aí a partida, a primeira partida dessa final que pode ir pra uma MD3. Temos aí o Switch de Samuel, o MTH de Gwen, o MTH no bot galera, não vai conseguir jogar de suporte com essa Gwen, né? Mas eu não duvido, o Wonder Zera aí de Katerine, o Wonder Zera provavelmente aí de Sup, jogando de Sup. Nunca viu o Wonder Zera, já vi sim na última partida, ele jogou de suporte, jogou de Lorelay e o Selina aí na Jungle. E o Bicudo com esse fim, será que será provavelmente um top, o Wonder Zera vai no top de Katerine? Ou será que o Selina vai fazer um mid com esse Reza e o Switch vai com esse Mago aí na Jungle? E o Bicudo vai fazer suporte? Não sei, vamos ver aqui embaixo temos o Orochi de Celeste, ele joga muito bem de Celeste. O I Know ali de Malene, Torres com a Lyra, o Asterix, com a Kinect, com essa Gracie, Valkyrie, Gracie, essa skin muito legal dessa heroína. Ou eu achei provavelmente aí no mid, né cara, com essa sua Celeste, ele jogou várias partidas, jogou muito bem de Celeste, com a sua ult calibradíssima. I Know aí fazendo a Jungle, ou então fazendo aí um bot com essa sua Malene. E já começamos cara, mas eu acho que teremos aí a Kinect do Asterix no bot. Vou virar a câmera aqui, que eu gosto de jogar com essa câmera, viradinha, eu tenho mais visão do mapa. Espero que vocês também gostem da partida assim, pra mim fica mais interessante. Então já que sou eu que estou gravando, eu vou gravar do jeito que eu achar mais legal. Então vamos lá, já começaram, não tivemos nenhum invade por enquanto, tudo tranquilo. Aí na partida, nesse início, aqui no top, já temos uma pequena treta aí dos nossos colegas. Eu estou sem a tag em cima dos heróis, galera. Infelizmente tive esse contratempo aí, vi na hora do draft, acabei não colocando a tag em cima dos heróis. Mas já vou corrigir aí no próximo jogo. Asterix levou lá um certo dano, está rolando uma treta. Orochi vai levando bastante dano ali dos suítes e do bicudo ali no meio. Está rolando uma pequena treta, mas por enquanto tudo certo. Orochi voltou rapidamente pra sua base lá fazer o recover. Lá no top continua acontecendo uma treta, está rolando uma treta lá no bot. Vamos lá olhar o que está acontecendo. A Katerine vai levando bastante dano e vai sendo o First Blood da Organization. Na verdade, foi o First Blood da Invictus, o Ainoa, em cima da Katerine e do Wondersera, que não está se dando muito bem ali. Ali no top com essa Katerine, está rolando uma treta. O bicudo vai indo pra cima, joga ali a sua corrente ali, tenta dar com sua arma ali na cabeça da Malene. Ela fica com 10 centavos de vida, mas continua viva ainda a Malene. Ele vai pra cima, o Reza vai pra cima, não consegue acertar, não está com a habilidade calibrada. E consegue o kill em cima da Malene. O Celina, cara, ele errou ali, o dash foi pra cima, passou direto, foi dibrado. E não deu muito certo ali na primeira tentativa, mas ele acabou conseguindo o kill em cima do seu adversário. Aqui embaixo está rolando uma troca de farpas ali. A Gwen do MTH contra a Grace do Tico Leto, trocando farpas. Essa Grace está conseguindo tancar bastante ali a Gwen. Vai chegando a Lyra ali pra dar aquele apoio. E a Gwen vai correndo, a habilidade da Lyra pra tentar tirar um dano do MTH. Ele vai ali pra baixo da torre, fica tranquilo ali farmando debaixo da torre. Enquanto isso, o Tico Leto e o Asterix vão ali farmando e vão fazer uma pressão pra cima do MTH. Que está ali sozinho, protegendo a sua torre bravamente. O torre vem pra cima, a torre consegue dar algum dano. A Malene vai chegando por ali do Ainou. Ele está realmente fazendo ali uma Malene de... uma Malene Jungle, galera. Malene Jungle... não sei. A Malene Jungle ali. Espero que funcione. Não lembro de ter visto essa composição aí. A Malene Jungle vai rolando treta no top, vai rolando treta ali na Jungle. O Finn vai perseguindo seus adversários. O Bikudo indo ali pra cima do Orochi, que está ali fazendo um apoio à Malene do Ainou. Vai rolar treta, o Heza vai pra cima, o Heza vai perseguindo. O Orochi usa sua botinha, tenta fugir ali pro bote e consegue segurança ali no rio. Apenas molhando seus pezinhos, galera. Aqui no bot está rolando aquela treta constante entre o MTH e o Ticolé. O Ticolé vai voltando ali pra base e aqui no mid está tudo tranquilo por enquanto. Temos aí um a um nessa partida. Está rolando a treta lá no top, tudo tranquilo por enquanto. Não vai rolar o kill aí. Invictus está ali com uma pequena vantagem de gold. Mas tudo empatado, tudo igual. As equipes estão aí se estudando bastante, jogando tranquilo. Ninguém quer ir pra cima, ninguém apesar do campeonato definido. Eles têm rivalidade aí, são os melhores do servidor no momento aí. Porque eles estão em primeiro, né galera? Então não quer dizer que não tem nenhuma equipa pra tentar batê-los. Mas só que no momento eles estão em primeiro e segundo. Então eles são os melhores aí de acordo com a classificação do campeonato. Está rolando uma treta ali no bote. Continua a pressão. O Asterix foi pra cima. Na verdade o Ticolé foi pra cima. Mas o MTH está defendendo a sua posição bravamente ali. Temos um novo Denil CR7 Escombing. Está chegando aí uma treta lá no top. Está rolando uma treta ali. O Finn faz aquela front line. A Malene vai pra cima, mas vai ser a batida. Katerine consegue o abate em cima da Malene e do Ainoa. O Reza está por ali, está com pouquíssimo. Life se esconde na moitinha. 2x1 pra Organization, que foi ali pra cima. Mas não conseguiram segurar uma treta. 3x3. Ghostwing já pousou. Vamos abrir aqui a visão pra ver o Ghostwing. Ele está lá do outro lado. Temos a visão total do mapa. A gente consegue ver tudo o que está acontecendo. E double kill da Celeste em cima do Finn. Bela jogada ali da Invictus. Consegue reverter a partida. Vai indo ali pra cima do... Foi pra cima. Deu uma pressão ali no top. E conseguiu o kill em cima desses dois jogadores adversários. Lá no bot está acontecendo uma treta. Agora a Gracie vai pra cima. Mas novamente o MTH consegue segurar a pressão. E está tudo certo. 3x2 pra Invictus. Nesses sete minutos de partida. Temos a Invictus começando melhor aí nessa partida. Eles estão com... Estão com vantagem. Com uma pequena vantagem ali no Gold. Com vantagem... Com vantagem nos kills. As torres tudo igual. Vai rolar uma pressão aqui no bot. 3 jogadores aí sozinhos contra o MTH. Eles vão pra cima. Já estão batendo na torre. Vai ser a primeira torre a cair. Não foi o MTH. Consegue segurar. O Reza chega por ali. O Finn dá aquele puxão. Consegue. Dá aquele pisão. Consegue puxar os 3 jogadores que vão ali. Pra baixo da torre. E se proteger. Vamos abrindo a visão aqui. Pra ver tudo que está acontecendo no mapa. Eles desistem da pressão ali. Fica só o Finn fazendo aquela proteção. Fazendo aquela front line. Lá no top rolou uma pressão. O Wondersera teve que voltar pra base. Foi pressionado lá pela Kinect. E pela Kinect do Asterix. E pela Celeste do Orochi. Que já estão batendo na torre. A torre caiu lá no top. E aqui no bot está acontecendo uma treta. O Finn faz a linha front line. Leva algum dano. É pouco castigado. A Malene do Ainu vai sendo pokeada. A Gwen também leva bastante dano. Mas ninguém morre. O Finn está por ali fazendo aquela proteção. Consegue proteger bem o MTH. O Bikudo jogando muito bem. Com esse Finn né cara. Men Finn aí. Joga o Ainu de volta pra base. O Ainu tem que voltar pra base. Vão ali fazendo aquela pressão. Que parecia que ia acontecer. A queda da torre no bot. Aconteceu lá no top. A equipe da Invictus consegue passar na frente. No total de torres. Mas nada definido. Tudo muito perto. As quantidades de gold bem perto. De kills também. Rolou uma pressão aqui em cima. Eles estão ali fazendo o clean wave na sua própria jungle. E tudo tranquilo. Por enquanto lá embaixo. O A Gwen teve que voltar pra base. E a torre continuou de pé. O Samuel tá ali tentando proteger a sua torre. Vem toda a equipe da Invictus. Forçando a primeira torre do mid. Vão pra cima. Tem o puxão. O primeiro a ser abatido é a Lyra. O segundo a ser abatido é o Samuel do Switch. O Celina vai pra cima. Tá com 5 centavos de vida. O Celina vai ter que fugir. Vai morrer. O Celina sai daí seu doido. Tá rolando a treta ali no meio. O Bicudo chega por ali pra aquela front line. Vai sendo muito machucado ali. Usou sua pote. Eles estão focando a torre. É abatido o Bicudo. A Celeste do Orochi consegue. O abate ali. Chega a Malene no meio. Usa sua habilidade. Vai pra cima. Não consegue o abate. A Katerine consegue tancar a Malene. Do Ainou ainda tá rolando muita treta. A equipe não quer desistir. Eles querem derrubar aquela torre. A Lyra usa sua B pra proteger os seus aliados. Ela ulta ali pra tentar o escape. O To que sabia. O Asterix. Na verdade não foi o Asterix. Foi o To que sabia. Usa sua habilidade pra se salvar a si próprio. Aqui embaixo tá rolando a perseguição. O Reza vai pra cima da Grace. Ele leva algum dano. A Grace consegue tancar. Usa sua cura. Consegue se curar a si própria. Mas a treta aqui no meio continua. Eles estão conseguindo segurar bastante essa pressão. A Lyra é abatida pelo Switch. O Torres leva o puxão do fim. Mas consegue usar sua bota. E consegue fugir pra debaixo da torre. Mas eles ainda tão ali no meio. A treta vai continuar. O fim do Bicudo daquele puxão. O Orochi leva um dano. Leva uma pedrada na cabeça do Bicudo. Que tira bastante dano dele. Ele precisa voltar pra base. A torre tá ali sozinha. Mas chegou a Malene. Foi pra cima. Tentou tancar o fim. Mas ele é um fim. Não conseguiu tirar muito dano do fim. É um suporte. A ult do Orochi consegue aceitar em cheio o fim. E cai a torre lá no bot. Eles conseguem fazer uma pressão. A gente tava aqui no meio. A torre foi derrubada ali no bot. Pelo Celina. E pelo MTH com a sua Gwen. Fizeram aquela pressão. Agora vão voltando pra base. Passaram ali na loja. Que tava com algumas promoções. Fizeram algumas compras. O Bicudo tá por ali. Vai escapar. Vai ter que voltar pra base. A Lyra usa sua habilidade. Consegue prender o Orochi. Eles tão todos ali. A equipe da Invictus toda pressionando. Querendo de volta. A torre que foi derrubada lá no bot. Consegue enforçar. Consegue a derrubada da torre. Agressivar pra cima. Tira bastante dano do MTH. Double kill da Celeste. Novamente o Orochi tá muito brabo. Consegue um kill. A Kinect em cima do Reza. Foi pra cima. O Ticolé leva algum dano. Tem que sair dali. O Orochi vai voltando com pouquíssimo life pra casa. E 8x4 pra equipe da Invictus. Que tá com sangue nos olhos. Fazendo boas TFs. Não tá dando pra equipe da Organization segurar Invictus. Então com uma vantagem de 3k. Invictus conseguindo aproveitar muito a sua composição. O frontline do Ticolé fazendo uma boa frontline ali. Não sei se a Organization tá estranhando aí as lanes né. Que elas trocaram ali os jogadores que não estão acostumados a jogar. Mas eles podem porque eles já são os campeões do Incredibles. A Invictus não quer nem saber se eles são campeões ou não. Mas querem levar a vitória pra casa. E diminuir a diferença aí. Que querendo ou não eles já vão conseguir de qualquer forma os 8 pontinhos na final. Da final. Se eles ganharem né. O jogo não acabou ainda. Podemos ir até pra uma MD3. 9x4. Diferença de 5 kills pra equipe da Invictus. Que tá com sangue nos olhos. Vamos ver o que tá acontecendo aqui no bot. Eles tão pressionando. Essa torre tão indo pra cima. O Reza tenta acertar. A torre já cai. A Kinect consegue derrubar mais uma torre no bot. Tá rolando a treta. O Orochi lutou que nem o Busika Chene. O Amalene leva muito dano. A Katerine vai pra cima. Vai pra cima do Orochi. Não consegue o kill. A primeira ceia batida é a Kinect. O MTH não quer ser mais suporte. Agora ele quer ser o carry do time. Ele vai pra cima. Consegue o kill. Mais um kill do Orochi. O Orochi tá imparável. Consegue um kill em cima. Em cima da Lorelay. O MTH. A Lorelay do Torres foi abatida agora. Mais um kill pra equipe da Invictus. Tava morrendo todo mundo da equipe da Organization. Só sobra o MTH pra contar a história. E o Celina que tava passeando na Jungle. Enquanto a treta acontecia. 13 a 6. 7 kills de diferença pra equipe. A equipe da Invictus, galera. A equipe da Invictus tá indo pra cima. E o Celina tava ali passeando. Encontrou o Orochi no meio do caminho. E conseguiu solar o Orochi com tranquilidade. A equipe da Invictus tá conseguindo ir pra cima. Tá conseguindo aproveitar aí a sua composição. Tico lá fazendo uma boa front line. Um Asterix batendo. Batendo de longe. O Torres funcionando ali com essa sua Lorelay. Com a sua Lyra curando seus adversários na TF ali. O Ainoa fazendo uma boa partida. E o Orochi sem comentários aí. 7 barra 1, barra 2. Aparecendo aí em 7, 9 jogadas. 9 kills. O Orochi que tá jogando muito com essa Celeste, né galera. Aproveitando muito bem o seu conhecimento desse herói aí. Jogando muito bem o Orochi. E a Organization não conseguindo mostrar aí o jogo que eles têm mostrado nas outras partidas. Lá no top. Tá rolando uma treta. Vamos ver se vai rolar o Engage. O Switch vai indo ali pra cima com o Bicudo. O Asterix Zuta. Não consegue efetivar muito a sua ult. O Bicudo usa o seu puxão. Consegue puxar todo mundo pra fora. É blocado. A Lyra Lorelay tá ali. A Lyra, na verdade. Tá ali tentando fazer um front line. A Katerine usa o seu escudo. Leva bastante dano. Tenta fazer o front line. Não consegue. O primeiro a ser abatido é o Celina. Agora o Bicudo vai sendo abatido. Só sobe o Switch. Ele usa a sua botinha. Tenta fugir. Caetano do Switch. Caetano pra trás. Tentando segurar seus adversários. Mas a Lyra tá por ali. Não quer nem saber. Chega o Wondersera. Pra defender o seu irmão, né cara. Não vai deixar o seu irmão ser morto assim. Vai pra cima. Eles conseguem afastar ali a equipe da Invictus. Mas foram dois abatidos. O Celina e o Bicudo. Lá em cima o Bicudo fez um bom hook. Conseguiu puxar. Mas puxou. Puxou todo mundo pra perto dele. Puxou pra ser morto ali. Foi blocado. Teve um belo bloco. Acredito que do Torres é o único que tem bloco ali na equipe adversária. O Ticolé tá com o bloco ativo ainda. E tá rolando treta aqui na Jungle. Tá rolando treta. Saiu um bloco. A Gracie tá por ali. Já foi abatido o Switch. Já foi abatido o Orochi. Que abateu também a Katerine. Também foi abatido o Ainoa. E sobrou apenas o Torres e o Asterix. Não. Sobraram três jogadores. Então tá tranquilo pra equipe da Invictus. Também é kill pra tudo quanto é lado. É rolo pra tudo quanto é lado. É isso que a gente quer ver nas partidas. Aí é isso que a gente tem visto sempre nas partidas. Entre essas duas equipes. Invictus e Organization. Já tá rolando novamente a treta aqui no meio. A treta não para. Tá todo mundo por ali. As duas equipes inteiras. Só o Ticolé que tá lá no bot. Já tá subindo. Porque ele também quer treta. A Celeste Uta consegue. A fuga ali. O Celina usa o seu dash. Consegue dibrar a Uti. Do Orochi. O Celina tava ligado. A Lyra vai tá por ali. Estão ali roubando o Trent na Jungle da Organization. A Lorelay. A Lyra leva ali umas porradas do Bicudo. Tá rolando a treta. O Celina vai pra cima. O Wanderseira tenta. O Stan lá em cima. O Switch é quase abatido pelo Ainoa. Mas chega um MTH pra fazer a salvação do seu aliado. O Orochi já consegue um kill em cima do Finn. 18 a 9. 9 pontos de diferença. A Katerine suporte assassino consegue um kill. Tá ali a Katerine com 2 barra 4 barra 4. A Katerine do Wanderseira. 8 kills de diferença pra Invictus. A Invictus vem com sangue nos olhos. Pra conseguir aí já tem diferença de 3K de Gold na frente da Organization. 13 ainda continua a treta. O Ainoa tá por ali. Vai pra cima do Switch. O Ult do Orochi consegue pegar na cabeça do Switch. Ele consegue o kill. Vai sendo abatido por ali o Asterix. O Celina tava ali no meio cuidando da sua jungle. Chegou o Asterix pra fazer o furto da jungle adversária. E o Celina falou. Não. Não vai ser hoje Asterix. Eu vou te abater. E abateu. Tá rolando uma treta ali pelo Trent. O MTH levou a pior. Na verdade o MTH levou a melhor. A Lyra levou a pior. E a Katerine está ali fazendo o dragão tranquilamente. A equipe adversária tem a visão. Ele sabe o que tá acontecendo. Eles tem uma ward bem ali no meio. O Orochi luta pra tentar o roubo. Não consegue. Ele vai sendo muito castigado ali pelos adversários. O Switch consegue fazer o dragão com tranquilidade. Eles vão pra cima. O Hulk do Bicudo puxa todo mundo. Recebe o bloco. Vai sendo abatido todo. Invictus. O Ticolay é morto. O Torres é morto. O Orochi também é abatido. E sobra apenas o Asterix. O Ainoa e o Torres pra contar a história. E a equipe da Organization volta pra base. Porque eles estavam bem machucados ali depois dessa treta. E vão ali focando o Ainoa que tava passeando sozinho no top. Vai sendo cercado ali pelo Bicudo. O Bicudo chega ali. Consegue dar um stun. O Ainoa já tá chegando por ali. O Selina tá chegando por ali. A Katerine do Onderzera usa a sua bota pra fazer a perseguição. O Ainoa vai conseguir a fuga. Já tá ali dentro do range da sua torre. Aqui no midi tá rolando a treta. O Samuel e o MTH estão ali no meio perseguindo o Asterix. Que é abatido e vai sendo pego ali. O que ele tá fazendo aí, meu amigo? Torres tá passeando. O Orochi Uta não acerta ninguém. O To ali no matinho da jungle. Colocaram uma super colo posicionamento de wards ali. Pra dobrar a visão da ward. O Selina consegue abater o Orochi que tava perdido ali na jungle. A Grace usa a sua bota pra fugir, mas não vai conseguir. Foi... Usou seu pote, usou tudo. Usou o bloco pra não ser... Pra não ser abatido. O Ainoa tá ali sozinho tretando com o Wondersera. O Sweets volta pra lá pra ajudar. E o dragão é solto com tranquilidade pela Organization. Cara, a Organization tava atrás. Conseguiu fazer boas TFs. Depois de alguns erros da Invictus. Que deu uma... Deu uma desorganizada, né cara? A Invictus tava cada jogador num ponto. Foram pegos sozinhos. Deram alguns pick-offs ali. O dragão já consegue derrubar uma torre ali no meio. A equipe da Invictus vai tentando segurar. Já temos o MTH e o Selina fazendo speed-pushes no top e no bot. Mas três jogadores sozinhos ali contra cinco. Não vão dar conta. Podem ser abatidos. O primeiro a ser abatido já foi o Wondersera. Eles não tem... Tem menos um herói pra fazer font-line ali pra proteger o Sweets. Acho que a estratégia deles era focar ali o meio junto com o dragão. Não deu certo. Foram abatidos o Wondersera. Bicudos, double kill. Double kill ali do Selina. Acredito eu que fui do Selina. Não consegui ver de quem foi o double kill. Mas a equipe da Invictus vai sendo toda abatida ali. E vai ser o Ace pra equipe da Organization. Que tava atrás e agora tem um dragão batendo ali na torre. Mas apenas o Selina e o MTH pra forçar, pra ajudar esse dragão aqui no mid. Eles já tão fazendo o Clean Wave ali. Não vão conseguir... Podem chegar até o arsenal. Vamos ver se eles vão conseguir chegar nesse arsenal. A equipe da Invictus não conseguiu segurar a pressão da Organization. E acabou recebendo o Ace. A Organization tava com oito kills de diferença aí no placar. Agora tudo empatado. 22 a 22. Conseguiram também passar na frente no número de torres. E na quantidade de gold. Agora a Invictus vai ter que trabalhar pra tentar diminuir essa vantagem. Cara, eles não souberam aproveitar essas TFs. Acabaram perdendo essas TFs. Deram alguns pick-offs ali. Complicado pra Invictus. Que pode tá se encaminhando pra derrota dessa partida. Mas ainda tem muito o que acontecer. E eles ainda podem fazer alguma reviravolta. Como já vimos algumas vezes. Que pode tá se encaminhando pra derrota dessa partida. Que pode tá se encaminhando pra derrota dessa partida. E aí Que vai te dar de uma repícieis. Daqui a gente. Daqui a gente. Tá aqui pra você. Onde vai te entrar. E a equipe da Organization vem fazendo mais um dragão, tem uma visão ali, Victor sabe o que está acontecendo, o Orochi lutou, não conseguiu acertar ninguém, lutou nas costas do Fi, o Orochi já está fazendo a front line lá, tentando afastar seu adversário, o Biku do Ruka puxa todo mundo, a Gwyn já consegue dois abates, vão para cima da Lyra, a Lyra vai sendo abatida, mas usa sua ult com muita inteligência, consegue escapar, consegue fazer o escape, vai sendo abatida ali a Grace, o MTH consegue mais um kill, e eles vão focando o Arsenal, o primeiro Arsenal já cai, já estão batendo, no Vain Crystal, a Gwyn consegue o double kill em cima da Kinect, já estão batendo no Vain Crystal, estão focando o Cristal, e vai ser o GG para a equipe da Organization, inevitável, é o GG 25x22 para a Organization, 13 que consegue garantir a vitória aí nessa partida, estava muito bom para a Invictus, desde o início fizeram uma boa partida, o Orochi jogou muito aí com essa Celeste, mas não conseguiram aí segurar a equipe da Organization, ótima partida aí para a Organization, e vamos aí para a próxima, se a Invictus ganhar, eles vão levar aí com certeza para a MD3, não tem outra opção né, se ganhar vai para a MD3, então vamos lá. Já começamos aí o segundo jogo da partida, a Organization ganhou a primeira partida né, se a Invictus ganhar essa, eles podem levar aí para a MD3, podem não, vão levar para a MD3, e já estamos aí nos picks e bans desse segundo jogo, eu estou aí com o meu camarada, o Capitão, o Asabi, fala aí Capitão Asabi, tudo certo, preparado para essa segunda partida aí da final né cara, finalíssima do, do The Incredibles Premier League 6, depois nós teremos mais jogo, as partidas, as partidas como eu já falei no primeiro jogo foram offline, então vamos aí. Boa noite Buciga, boa noite a todos, tivemos o primeiro jogo aí, a Organization ganhou, vamos aqui no segundo jogo, eu espero que tenha o terceiro jogo ainda, eu espero que a Invictus consiga ainda reagir um pouquinho, eles que estão treinando muito aí, eu acredito no potencial deles. É, então vamos aí para o segundo jogo, temos já os primeiros bans, os primeiros picks e bans, na verdade os picks não, só os bans né, temos aí a Katerine e a Inara banida, os mesmos bans se eu não me engano do primeiro jogo aí, a Inara do Selina, ele que jogou muito bem também de Reza, na partida anterior, temos a Malene e o Sunfang banidos pela Organization, e passaram, passaram o Leo cara, deixaram passar o Leo e o Leo está na mão do Switch, a última vez que o Leo passou aí para a Organization, teve um pentakill do Norvas cara, deixaram passar também o Grumpy Jow do MTH ali, ele pegou o Grumpy Jow, não deixaram, não deixaram, não baniram o Grumpy Jow, na última partida foi banido o Grumpy Jow, o Ticolay garantiu ali o Samuel, o Asterix de Gwen e o Torres de Grace, o que você acha desse Leo aí, capitão? Olha, é, pela composição da E7, eles vão ter que trabalhar muito no kiteback, porque se o Leo colar, já é morte, ainda mais com uma Gwen e um Samuel, que são heróis-papéis, e são os danos principais do time, então tem que tomar cuidado com o Leo, se ele chegar nos kiteback, é morte instantânea e adeus o Asterix. Então a E7 tem que fazer uma composição, isso, muito boa, pegaram o Grace, o Johnny Walker e o Lori, uma composição muito protéctica acima, não pode deixar esse Leo chegar na Gwen e no Samuel, porque senão pode perder, mas é claro, tem uma Gwen e tem um Samuel, que são também ótimos kiteback, então podem sim jogar bem a equipe da E7, apesar de ter um Leo por parte da Organization, mas vamos ver aí no decorrer da partida e ver se a equipe da E7 consegue trabalhar bem no decorrer desse jogo. É, eles precisam de uma composição com bastante front line, foi isso que eles fizeram, né cara, tem aí a Grace, temos o Chan Walker e temos o Ainoa ali de Lorelei, que vai conseguir também ajudar no front line contra esse Leo, que ele vai pra cima, cara, vamos botar esse Leo aí pra cima com certeza, provavelmente vão usar o Bicudo, o Bicudo novamente de fim, jogou bem de fim na última partida, provavelmente vão botar esse fim aí pra cima dos adversários, pro Celina vir rasgando com esse Leo, um DG aí de Grumpy Jow, Grumpy Jow incomoda muito, a ult do Grumpy Jow eu acho que é a ultima mais chata do jogo, cara, tem a do Sunfang também, que é muito chata, mas eu acho a do Grumpy Jow a ultima mais chata do Venglore. É que ele pode engolir a pessoa, locomover pra embaixo da torre, mas aí vai ter que saber muito jogar a equipe da E7, é, o Grumpy Jow vai conseguir ganhar lane facinho contra a Gwen, e eu acho que a Ainoa que tá fazendo jungle, né, isso mesmo, pela Lorelei. É, a Ainoa é de jungle. É, vai ter que ajudar muito o Asterix na jungle, porque essa Gwen a gente sabe que demora mid, late game, então qualquer vantagem que eles consigam no início do jogo, ainda mais pra essa Gwen, vai ser muito favorável pra equipe da E7. É, já vai rolando a treta ali, eles já tentam invade, já tentam bait, o Orochi vai pra cima, o Orochi jogou de Celeste no último jogo, ele joga muito bem de Celeste, não, tava com a ult muito calibrada, mas jogou muito bem de Celeste, ficou com KDA muito bom aí, o nosso amigo Orochi, eles tão tretando ali pelo Trent, o Celeste já vem pra cima com esse Leo, mas não tira muito dano nesse early game ali, não conseguiu acertar muito com a sua espada, e tudo tranquilo por enquanto, Capitão. É, a equipe da E7 bobeu um pouquinho, né, porque a gente sabe que o Bane, ele garante a jungle muito fácil, e quem tava lá era justamente o Chun-Walker, a Gwen e o Samuel, eles não estavam com o Bane, então o Leo só chegou e roubou o Bofo CP, roubou não, né, pegou dele de volta, enquanto isso a equipe da Organization vai fazendo cauter jungle também, roubando o Bofo CP, e por enquanto tá dando o melhor pra equipe da Organization. É, a Organization já veio fazendo o roubo dos Trent, já conseguiu o Bofo CP tá ali na mão do Celina, o Celina ficou ali com o Bofo, com dois Bofos, o Celina ficou na mão de outra pessoa que eu não consegui ver, eu acho que tá com os dois, né? É, eu também acho que foram os dois. É, tá com os dois ali guloso o Celina, cara, não quer dividir o Bofo com ninguém, o Orochi vai sendo perseguido ali pelo Wonderser, ele consegue escapar facilmente, tem uma mobilidade muito melhor ali, o herói do Orochi, o Samuel, né, cara, contra o Grumpy Jow, mas vai cercando ali, vai sendo cercado, o Wonderser vai pra cima, tira bastante dano do Orochi, mas não vai ser o First Blood ainda, o Orochi tá com a sua pote, então tá tranquilo. Continua a treta ali no meio, o Torres faz o Frontline, faz o Frontline ali em cima do Switch, joga a sua correntinha, consegue puxar, consegue fazer um puxão ali no Switch, puxar ali pra perto, mas não tem, não acontece nenhum engage, e eles tão apenas trocando farpas aí, o Capitão. É, as equipes estão se estudando por enquanto, né, mesmo a Celina tendo, ou a Celina tendo roubado o trend de, o Bofo CP, a vantagem de Oro é inexistente, né, você tá 7k pra ambas as equipes, a gente vê agora a Lorelai rotacionando pro mid, acho que a Gwen vai ter que levar pro late game mesmo, eu acho que deixaram ela sozinha, mas ela sofre muita pressão, a gente vê aí que tá com menos da metade da vida, teve que gastar seu pote, e tá rolando muita pressão por parte da Organization. É, a Organization já vem pressionando, o último jogo, a Invictus começou mais, mais agressiva, talvez pelas características até dos seus heróis, um pouco mais late game, e agora a Organization vem forçando, também tem muitos heróis late game aí, né, cara, o MTH, o Switch, estão com heróis que ficam mais fortes pro final do jogo, mas estão tentando agressivar aí pra cima da Invictus, o Switch já tá ali com metade da vida, vão tentando tancar ali o Torres e o Orochi, mas nada acontece, nenhuma kill, eles estão se estudando bastante, mesmo o campeonato já estando decidido, eles não querem, nenhum das duas equipes querem a derrota. É, até porque, mesmo estando garantido o campeonato, eles podem, né, estão evoluindo, parece que me disseram, o Passarinho me contou que vai ser a mesma line up também pros outros campeonatos, os campeonatos futuros, então eles têm que aproveitar, né, que tá tendo o privê, tá tendo essa draftzinha pra melhorar a harmonia, o equilíbrio de cada uma, da composição das equipes, apesar de que o Torres, ele não costuma jogar de suporte, ó, tá tendo pressão no bot, tá tendo pressão no bot, o Ainoa foge, consegue escapar, o Bicudo tá por ali, dá o seu pisão, não consegue puxar ninguém, eles voltam pra base? Então, como eu ia falando, o Asterix também joga no bot, né, então o Torres, que ele tem que sair de vez em quando, por causa do trabalho, ele tá deixando o Asterix treinar um pouquinho no bot, eu acho que é isso, enquanto isso, o Torres tá fazendo um suporte, por enquanto tá jogando bem. É, tá jogando bem o Torres, né, cara, fazendo um suporte ali, estão trocando as lines, estão jogando mais tranquilo, sem muita pressão do campeonato, aqui no meio, o Bicudo e o Anderjeira vão fazendo a clean wave, vão pressionando ali os adversários, vão pressionando a equipe da I7, eles estão ali em 4, em 3, vão pra cima do Asterix, fazem o dive, não querem saber que estão dentro do range da torre, o Asterix vai sendo pressionado e vai sendo abatido pelo fim, é o First Blood da equipe da Organization, a SAB, bela pressão, bela o dive, e já vão derrubar a primeira torre do jogo. Não, na verdade não a segunda torre, porque tá rolando uma treta lá no top também, o Torres e o Ticolé fizeram uma treta ali, o MTH vai sendo pressionado também, caiu a torre no top, enquanto acontecia uma treta no bot lá no top, acontecia a treta também, ele manda um beijinho, e o MTH usa a sua B e consegue escapar da pressão da Invictus, do Ticolé ali, o Asterix, treta pra tudo, o Contelado. É, o Asterix foi abatido aqui, tá dando o melhor pra equipe da Organization, eles haviam abatido no início, parece que o Anderjeira vai ser abatido, não, ele tá semana sem bote, o Orocho usou a bota, vamos ver se o Orocho vai conseguir abater, nossa, deixaram o Bruno Pidão sozinho pra ir atrás do Leo, vamos ver se o Leo vai ser sacrificado, nossa, muito dano pra cima do Samuel, a Lore teve que gastar o ult pra cima do Samuel, estão bantando muita pressão, tem que tomar cuidado, que o Leo é muito forte, e conseguiu finalmente, mas enquanto isso, o Switch tá forçando o mid, mas o Ticolé foi ajudar lá. foi um abate ali, abandonaram o Anderjeira, pra focar o Selina, conseguiram um abate ali em cima do Selina, e tirou bastante dano dos adversários, mas a Organization continua na frente, 2x1, então na frente quase 2k de gold, aí a Organization, não tem nada definido nessa partida ainda, tudo pode acontecer, o Bikudo vai fazendo ali uma front line, na torre do mid, enquanto o Switch não chega por ali, vai segurando o Torres e o Orochi, que estão tentando pressionar ali o mid, o Baron ulta lá no bot, o Anderjeira usa sua ult, consegue engolir seu adversário, joga o Ainoa ali pra dentro do range da torre, ele usa sua porte, tenta fugir, usa sua habilidade pra dar o slow, vem pra cima da torre, não consegue se safar, é abatido, e a Gwen consegue derrubar mais uma torre ali, pro lado da I7, já tá na frente 2 torres, enquanto isso o Torres é perseguido, usa seu porte, usa a botinha, usa tudo pra conseguir o escape, lá no meio também tá rolando treta, a Celeste é abatida, o Leo também é abatido, o Double Kill do Samuel do Orochi, que consegue fazer uma boa TF, o Bikudo usa o seu Hulk, consegue puxar, o Torres tá com pouquíssimo life, o Grumpy Gel também, ele é o primeiro a ser abatido, mais uma kill pro Orochi, que tá jogando muito com esse Samuel, 4 barra 0, enquanto isso, o Finn sobrou ali no meio, e ficou se protegendo debaixo da torre, vai ser pressionado, e cai mais uma torre ali no bot, muita coisa acontece, o Asabi, os caras, tão muito sangue nos olhos, não para a treta, mais treta lá no bot, lá no top, o Ticolay é perseguido, persegue o MTH, ele vai voltando lá pra base, aqui no meio, a Invictus, tenta fazer o, o buff de cristal, vai fazendo o seu próprio buff de cristal, o Ainoa tava ali rodeando, achei que ele ia tentar, fazer um furto desse trench, mas não ia tentar ir com a sua Lorelai, não tem build pra tanto dano, não ia tancar essa treta sozinho, o Asabi. Você tinha falado que tinham derrubado a torre do bot, na verdade foi do top, eu queria deixar um destaque, que o Tolis, o Tolis tá jogando muito bem, ele havia saído da pressão do Grumpy Jow, e fez com que a equipe abatesse o Grumpy Jow na hora, quando isso o Léo usou a Ultimate, nossa, quase, a Lore tá com quase na metade da vida, e a gente viu que a Organization tava lutando no mid, e o Baron havia levado a torre do top sozinho, então tem que tomar cuidado, que eles gostam muito de fazer esse tipo de jogada, deixa quatro pessoas lutando pressão, enquanto uma pessoa tá expletando alguma das outras lanes, e parece que vai ter pressão no mid. É, vai ter pressão no mid, eles conseguiram fazer aquela pressão de costume, e o Bicu do Uto, o Grumpy Jow, o Torres já foi abatido por ali, a primeira aqui pra Invictus, eles conseguem, pra Invictus não, pra Organization, eles conseguem empatar ali 4x4, apenas 1k de diferença agora, pra Organization, eles não podem dar mole, né cara, se der mole, a Invictus vai cobrar, o Celina vai sendo perseguido pela Grace do Ticolé, vai ser o abate ali com certeza, o MTH tá por ali, não vai pra cima, não foi o abate, quase o abate, o Celina faz o dive, belo dive do Ticolé, o Celina não consegue escapar, o Bicu do chega por ali, consegue puxar o Ticolé, o Ticolé vai sendo pego, sozinho no meio do caminho, passeando na Jungle, o Ticolé vai sendo abatido, o Anderzeira vai pra cima, consegue o abate, e é o kill, e o Anderzeira é cobrado ali, pela game do Asterix, e também é abatido, 6x5 pra equipe da Invictus, os caras tão muito sangue nos olhos, tão indo pra cima, a Grace do Ticolé foi lá, tentou, fez o dive, conseguiu um belo kill, mas a equipe adversária cobrou, foi pego fora de posição, foi pego passeando na Jungle, o adversário não deu pra ele, foi abatido, enquanto isso, o Switch vai levando bastante dano, usa sua bote, o Baron luta em cima de todo mundo, o Switch vai sendo abatido ali pela guia, deu um mole com pouca vida ali, ali no meio, o Asterix consegue, o abate volta pra base, aqui no meio continua rolando a treta, pode rolar um engage a qualquer momento, o Finn tem a sua ult, pode usar o puxão, puxar todo mundo ali pra perto do Baron, pro Rage da Torre, pra cima do Celina, que tem muito dano, e rolou muita treta, abate pra tudo quanto é lado aí, o Asabi, abate pra tudo quanto é lado não, é só treta. A Gwen foi sacrificada, mas havia um, a Grace, a Grace, desculpa, havia sido sacrificada, mas, ela tinha levado, o Leo, e ao mesmo tempo, cobraram a kill, pra cima do Grumpy Jawa, então, a I7, abriu uma pequena vantagem, em, em abates, né, tá rolando a treta ali no meio, né, o Ainô usa, usa seu pote, rola um, um Fonten ali, pra salvar todo mundo, continua todo mundo vivo ainda, pode ter um engage, eles vão forçando ali, o mid, o Onderjeira vai pra cima, o Uta consegue engolir o adversário, vai jogar lá no meio, de todo mundo, o Orochi vai ser abatido, o Samuel, fica por ali, eles vêm pra cima, o, o Churnwalker usa, a sua, a sua corrente, não consegue, tirar muito dano, não consegue ser muito efetivo, o Onderjeira vai pra cima, foca, focando o suporte, o Torres consegue, consegue fugir, eles derrubam, mais uma torre no mid, conseguem fazer, fazer esse objetivo, estão ali, sete torres, a seis, pra equipe da Organization, foi uma bela TF, não teve kills, pra nenhum dos dois lados, mas, a Organization, conseguiu derrubar, mais uma torre, da Invictus, o Asabi, muito movimentado do jogo, e é assim que a gente quer ver, um jogo com vários kills, várias jogadas, e, e tá muito legal, o jogo como foi, o primeiro. É isso, destaque, o Onderjeira, ele conseguiu, engolir justamente, o Orochi, no meio da multidão, ele havia usado, o bloco, rapidinho, pra não levar o stun, do Churnwalker, o Onderjeira, jogou muito bem, parece que vai ter treta, agora não pode. É, o Orochi, o Uta, o Tolkien sabia, não acertou ninguém, tá jogando muito com, com o Bucicachene, o Ainoa usa, o seu pote, não vai ser abatido, ele consegue escapar, o Onderjeira, vai pra cima, vai sendo abatido, o Ainoa, pela Celeste do Switch, o Torres, leva muito, muitos poucos, muitos poucos na cabeça, o Onderjeira, vai ficando, cura ali, é abatido pela Gwen, o Celina, tá lá no meio, leva bastante dano, não vai conseguir, sobreviver, double kill, da Gwen, o próximo a ser abatido, é o Switch, o Bicudo, tá ali, sozinho, no meio, sobra apenas, o MTH, e dois dragões, pra i7, eles podem escolher, o dragão, que eles quiserem, o Asabi, é, finalmente, né, a i7, tava lutando, cinco contra quatro, mesmo, a Lorelai, tendo sido abatida, era 4x4, conseguiram abate, e agora, parece que o MTH, vai ser abatido, é, o MTH, chegou por ali, pra tentar, tentar um milagre, né cara, fazer esse roubo, ele não tava com a sua ult, faltava 30 segundos ainda, pra conseguir sua ult, a ult agora, do Switch, consegue, não consegue, fazer o roubo do dragão, e tá rolando a treta, tá todo mundo ali, embolado, vai ser o primeiro abatido, o Wondersera, o, o Selina, consegue escapar da TF, a Invictus, não desiste do dragão, a Organization, vai tentar o roubo, não consegue o furto, e fica o dragão, na mão da equipe, da Invictus, e tão bufados ali, a Organization, não pode ir pra cima, tá com uma, tá com menos, menos heróis, o Wondersera, foi abatido, tá lá na base, o Orochi, tá por ali, tancando, os seus adversários, tão bufados, a Organization não vai, não vai, querer, essa treta, nesse momento, e a Invictus, segue na frente, 3x7, e o Wasabi. É, jogaram muito bem, a equipe da Organization, vieram de 1x1, o Baron havia usado a B, pra chegar pra cima, de 4 pessoas, ele bobou um pouquinho, e depois havia chegado, o Grumpy Jow pra cima, né, sozinho, então, a equipe da Organization, tem que tomar cuidado, pra não levar, esses pick-off, e, já tem uma pequena, não, o Gold, tá parecido, mas a vantagem, em relação a Kill, tá muito alta, pra equipe da i7, um jogo bem movimentado, assim que a gente quer ver, vamos ver se eles conseguem, aproveitar o dragão, parece que vai ter, o dragão de push, porque a equipe da Organization, tiveram duas, duas que foram base. É, estão tentando o dragão de push, o Wanderseira, tá ali no meio, engoliu alguém, ele vai sendo, vai sendo abatido, consegue, o abate em cima, do Chan Walkers, a Invictus, não quer desistir do dragão, tá capturando o dragão, o Celina, tá por ali, o Bicudo também, a Organization, vai contestar esse dragão, não vai deixar de graça, o Celina, usa sua habilidade, pra fazer o escape, sai, uma, uma Fonten, pra salvar os seus, aliados, a Organization, vai sendo bastante, castigada pelo Invictus, o Celina, usa sua habilidade, novamente, pra fugir, o Bicudo, fica ali sozinho, é abatido pela Gwen, a Celeste, com pouco life, e sobra, o dragão, pra Invictus, capturar, sem ninguém, pra contestar, não sei se vocês vão, tentar esse dragão, preferiram focar ali, o mid, o Ainoa, foi pra cima do Switch, o Orochi também, vai lá, consegue o kill, faz o dive, consegue o kill, em cima do Switch, o Undergeira, já tá por ali, tentando defender o mid, vai levando bastante, dando, vai ser abatido, novamente, próximo, a ser abatido, vai ser o Celina, é abatido, novamente, novamente, sobra, o MTH, sozinho, pra defender, pra defender tudo, né cara, a Invictus, quer levar pra MD3, e novamente, já falei, umas 10 vezes, novamente, ao mesmo tempo, cara, tudo bem, tem que tomar cuidado, com a lane do bot, né, tá puxado pra organization, parece que vão levar, ah, sim, a Lory, ela aí voltou, justamente, é isso aí, eles estão jogando, muito bem, como a gente havia previsto, né, a Lory, tá dando a ult, a Grace, tá dando a cura, tá protegendo, muito bem, os kiteback, o Leo, a gente vê, que não tá encaixando direito, justamente, porque, é que está sendo difícil, chegar pra cima deles, ele tá 0 barra 5, ainda não conseguiu encaixar, só tem um item de dano, e, por enquanto, tá equilibrado, mas nada definido, Bucica. É, nada definido, né, cara, as duas equipes muito boas, tá com uma, querendo ou não, mesmo tendo uma diferença de, de kills bem grande, 10 kills ali pra Invictus, vai rolando a treta, o Grumpy John engole mais um adversário, leva pra longe, o, o Turnwalker vai ser abatido, não foi abatido, ele usou sua bota, conseguiu escapar, o Celina vai fugindo com pouquíssimo, com pouquíssimo life, o Ondersera vai levando bastante poke, vai sofrendo bastante ali no meio da Invictus, o primeiro a ser abatido, é o Grumpy John, o Baron consegue o kill em cima do Orochi, cara, 19 a 9, e a equipe da, da Invictus, com bastante vantagem ali, 10 kills, como eu tava falando, apesar da, da diferença de, de kills, né, pras, pras equipes, eles tão empatadíssimos ali no gold, então, tudo pode acontecer, né, cara, kills, é, kills não ganha jogo, a gente sabe muito disso, no Venglore, qualquer erro, pode ser cobrado aí, pelo adversário, ainda mais com duas equipes, como essas, né, como essas duas, que jogam muito, os caras tem muito conhecimento do game, podem cobrar aí, o erro do adversário, então, tudo pode acontecer, independente, da diferença, aí, do, dos kills, pras equipes, ou a Sabe. É, eu acho que esse, esse level, como ele não tá tão forte, a gente vê nos outros campeonatos, quando isso acontece, ele começa a puxar uma das lanes, pra conseguir mais farm, pra tentar levar o jogo pro late game, então, vamos ver se ele realmente vai conseguir fazer isso, ele já conseguiu fechar o Serpent Mask, o Orochi havia trollado um pouquinho, ele passou por cima, no meio de todo mundo, e a Celeste havia usado o stun pra cima dele, foi assim que a equipe da Organization, conseguiu a Bat, ele, em vez de dar a volta, ele passou por cima dele usando a bota, então, tem que tomar cuidado, é o Samuel, é a fonte principal do dano, na minha opinião, o Onders, ele engoliu alguém ali, parece que vai rolar treta. É, vai rolar treta, o Onders acertando todas as ults, quem ele luta e acaba sendo assassinado, foi o Torres de novo, mas dessa vez o Torres conseguiu sobreviver, tá rolando uma treta, o Orochi vai pokeando a distância, o MTH vem ali pokeando a cabeça do Ainoa, o Orochi leva uma habilidade do Barão na cabeça, levou bastante dano, deram recal, e voltaram quase todos para a base, e o Dragão vai ficando na mão da Organization, a equipe da Invictus deu mole, eles desistiram da call do Dragão, preferiram ir para cima, na verdade o Switch veio fazer o zoneamento, ver o que estava acontecendo, vai sendo, vai rolando a treta, vai sendo 5 contra 5, a equipe da Organization desistiu do Dragão, conseguiram fazer o reset desse Dragão, não sei se eles vão tentar novamente, já tem uma visão ali, a Invictus sabe o que está acontecendo, o MTH vai sendo pego, pego sozinho, o Ticolet está perseguindo ele, ali no meio está rolando o roubo do Trent, eles vão lá em cima, atrás do MTH, todo o controle de grupo em cima dele, o Switch, o Ulta não acertou ninguém com a sua ult, o Bicudo vai ser o próximo a ser capturado ali, pego, despreparado ali pelos seus adversários, eles vão para cima, o Bicudo vai sendo abatido, o Celina usa a habilidade para escapar, o Ondersera está ali no meio sozinho também, ele tenta acertar com a sua habilidade, o Torres não consegue, o Celina usando esse celular, o que não encaixou nessa partida, vai sendo abatido pela Gwen, e a equipe da Invictus vai vindo ali pelo meio, não quis tentar avançar mais para a base adversária, provavelmente vão tentar capturar esse Dragão, como a Sabin. É, o que aconteceu foi o seguinte, o Leo havia puxado a lane do bot, então alguém da Invictus tinha que puxar a lane do bot, e quem foi, foi justamente o Asterix, então eles lutaram até F5 contra 4, viram que o Asterix estava no bot, e deram o melhor por parte da Organization. Não, já tinha sido capturado, já tinha sido capturado, então não conseguiu fazer o roubo, a Organization está pior para ela nessa partida, e tem tudo para ser levado para a MD3, provavelmente teremos uma MD3, o A Sabin. É isso, mas acho que não vai ser o GG, porque o Dragão ainda não é pufado, e parece que vai rolar até F. É, vai rolando até F, o Anderjeira foi ali para o meio, foi abatido, deu um engage suicida ali, pode ser o GG, o bloco do Bikudo, o Bikudo, o Bikudo leva bastante dano, mas é um fim difícil para ser, difícil de ser abatido, o Venkristal vem fazendo bastante dano, o Dragão está por ali, já está focando o Cristal, está batendo no Cristal, o Ainoa vai levando bastante, bastante dano, a Gwen consegue abater o fim, o Selina vai levando bastante dano também, o MTH está por ali, tentando salvar os seus, os seus, os seus aliados, consegue o primeiro abate, o Selina, na verdade foi o segundo abate, só o Dragão ali, focando o Cristal, o Ticolé ficou sozinho com a sua Grace, cara, eles tentaram forçar, deveriam na minha opinião, ter voltado, e deixado essa treta para depois, teria sido muito melhor para Invictus, ter deixado o Dragão ali na cara do gol, e saído, sem tentar essa treta, eles tentaram aí, chegar mais próximo do GG, ou até o GG, mas não foi uma boa estratégia, para Invictus, você sabe? É, eles não conseguiram fazer um Protect tão eficiente, né, o Orochi e a Guiana, haviam sido abatidos, a Organization vai fazendo aqui o Dragão, mas o Ticolé botou visão, está ciente, o Orochi, ele tem dano em área, então pode castigar um pouquinho, e ao mesmo tempo, roubar o Dragão, vamos ver se vai ter alguma coisa aqui. É, não tentaram, não tentaram, resetar esse Dragão, não tentaram contestar o Dragão, o Dragão ficou na mão, tranquilamente, da Organization, que vai usar esse Dragão aí, para acertar suas Waves, cara, as Waves estão bem acertadas para Invictus, não vão poder fazer uma TF com esse Buff, que talvez não dê tempo, acredito que não vai dar tempo, eles precisam acertar essas Waves urgentemente, que estão bem acertadas para Invictus, já sabe? É, a Equipe da Organization não vai conseguir aproveitar muito bem esses Buffs, né, porque as Lanes não estão acertadas para eles, e também não tem um Dragão para post, então, a única coisa que eles deveriam fazer, no caso, seria comprar a Briga, mas vamos ver se a Equipe da Invictus consegue gerenciar bem, essa, que provavelmente vai ser a última TF do jogo. É, a próxima TF pode sim ser a última, mas acredito que a Organization, só se conseguir um Dragão, e fazer um Ace aí para cima, eles conseguem, conseguem o GG, cara, tem muitas torres protegendo ainda, ainda tem arsenais protegendo a base da Invictus, acho que o jogo está mais para Invictus, até o momento, o Switch lutou, não tirou muito dano, fez só cócega na equipe da Invictus, vai ter uma TF aí, eles vão sendo cercados, o Bicudo já está por ali, o Switch vai chegando, Selina também, toda a equipe da Invictus, não sei se rolou um puxão, do, do fim, está rolando a TF, o primeiro a ser abatido, é o Samuel, agora a Grace vai sendo abatida, a equipe da Invictus, vai saindo pior nessa TF, estava lutando, a maioria das TFs, muito bem, perdeu essa TF, aí, eu acho que eles não, não acreditaram, que a Invictus, que a Invictus não, que a Organization ia para cima, foram lá, não sei o que que eles estavam fazendo, todos juntos, sozinhos, lá no top, foram tentar fazer o GG, lá por cima, sei lá, o que que eles estavam, passando na cabeça, desses rapazes, que acabaram, se dando mal nessa TF, olha sabe, eles erraram o bloco, o bloco é essencial, deixaram o fim puxar, é, foi um puxão, é, eu não vi, eu só vi eles indo, mas também não iam pular, todos juntos em cima, com certeza foi um puxão, aí vai ser, o dragão vai ser capturado, aí pelo, pela, pela Organization, cara, o, a Lorelai vai chegando, por ali, o Ainota por ali, o Torres joga uma, uma, um flare, já sabe o que está acontecendo, vai sendo capturado, com tranquilidade, pelo Barão, e a Organization, vai vindo novamente, para cima, o outro jogo, foi assim, cara, a Invictus, dominou o jogo, até, até, quase o final, a Invictus, deu bobeira, perdeu um buff, perdeu um dragão, e a Organization, veio e conseguiu, e conseguiu o GG, agora estão aí no meio, com o dragão, é o dragão bufado, está vindo para cima, eles tentam focar o dragão, a Lorelai vai sendo a primeira batida, foi o Samuel, o primeiro abatido, o Ainota foi abatido, agora, a Organization, vem para cima, o Switch, exulta, muito dano, já cai a primeira torre, a primeira torre, ali no mid, o, o, o Chan Walker, vai sendo abatido, apenas o Ticolé, na equipe da Invictus, vai chegando o Asterix, ali, para tentar segurar, a Organization, não vai conseguir, o Ticolé e o Asterix, ficam na base, já sabem, que não tem jeito, que vai ser o GG, para a Organization, e a Organization, consegue vencer, a partida, em cima da Invictus, 24 a 19, 26 minutos, de partida, dois belos jogos, aí, nessa final, do Incredible Premier League, 6, meu amigo Asabi, aí comigo, nessa segunda partida, aí, o que que você achou, o Asabi, a Organization, aí, garantiu, mais 8 pontos, e continua, no topo, da tabela, e a Invictus, em segundo lugar, ali, tranquilo, não vai ser, não vão ser alcançados, por ninguém, porque o campeonato acabou, né? É, a equipe da Organization, aproveitou muito bem, os erros, do time adversário, o primeiro erro, foi justamente, o fim, não ter, tendo acertado a ult, porque ninguém, do time adversário, conseguiu acertar o bloco, então, nessa TF, que estava com o dragão de post, novamente, o fim, rucou, justamente, o Oroz, que estava de Samuel, o dano principal do time, a Celeste, tinha acertado ainda, o stun, com a habilidade B, matou, praticamente, o dano principal do time, o resto, foi só o resto, porque o dragão estava puxado, é, a equipe da E7, jogou muito bem, só que, faltou, justamente, esse, essa, como eu posso dizer, é, acertar os blocos, né? Porque, somente o fim, estava puxando, e, dava melhor, para a equipe da, da Organization, mas, a equipe da E7, jogou muito bem, é, uma equipe bem equilibrada, mas, só faltou, justamente, só arrumar, esse, esse bloco, com um ótimo jogo, possível. É, ótimo jogo, é isso aí, Wasabi, valeu pela presença, pela, pela ajuda, e pelos comentários, é isso aí, tamo junto, e até a próxima. Obrigado, valeu. Então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do videozinho, não deixe de se inscrever no canal, e acionar o sininho das notificações, para sempre ficar sabendo, quando eu posto, um videozinho novo, não deixe de deixar o seu likezinho no vídeo, e de se inscrever no canal do, do Asabi, que está aqui, na descrição do vídeo, é isso aí, fica com Deus, até a próxima, valeu.